Bom dia galera! Beleza então? Vamos que vamos! Estamos aqui na Cidade de Morro do Chapéu galera, vou mostrar aqui para vocês umas novidades que tem aqui na estrada, né? Aí você tem logo aquelas elas aí, vou mostrar para frente. São completamente 2 horas e 37 minutos no horário de Brasília. 6 de 10 de 2022 galera! Beleza então? Vamos que vamos achar o bambu! Mostra mais algumas cidades que tem aí, tudo bem iluminado aqui. Arque eólico. Aqui tem o aeroporto de Morro do Chapéu a 500 metros ali, parque aerólico. Então galera, é isso aí ó! Vamos mostrar! Na Cidade de Morro do Chapéu que é tudo iluminado assim, bem iluminado, né? Na pista meia hoje, tem caso aqui. Tanto tem mato e os tegóis de iluminação. Interessado, né? Fica bom! Vamos lá! Amém. Que bonita aí, hein? Amém. 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 Beleza, então, galera, vamos que vamos. Estamos aqui na cidade América Dourada, galera. Estamos registrando a passagem aqui, nessa madrugada maravilhosa. 25 graus. Tá normal. Tá frio, não. América Dourada, IBC, chique, chique. Tudo pela frente, galera. Desde já eu quero mandar um forte abraço para toda a galera aí inscrita no canal. Beleza, então, nesta madrugada aqui de América Dourada, Bahia, Brasil. Aqui tem a rotatória. Aqui tem logo dois postos. Não sei, tá todo apagado, né? É o líder. Posto líder aqui de América Dourada. Aqui nós temos a esquerda. A esquerda. Aqui nós temos a rosarinha. Curto rosarinha. A esquerda. Beleza, então. Beleza, então, galera. Vamos que vamos. Aqui o povoazinho tudo denominado aqui também. Faz um negócio lá na frente de João Dourado, né? Lá tá nomeando com força mesmo. Então, galera. Acampanha a gente lá no Insta. Viu? Minha campanha lá no Insta. É... Antônio Batista da Banana. Também tem o Universo no Insta. E aí, galera. É isso aí. Daqui a pouco nós voltamos. Então, galera. Aí, a cidade iluminada. A BR, né? A cidade é João Dourado. Mas a BR é assim. É iluminada, galera. A gente tem o projeto aí, né? Não, não é? E aí, né? Mas ficou bom pra nós... ...utilizar essas BR iluminadas. aqui né? João Dourado Bahia Brasil, a terra da cenoura e da cebola pode ter um pouco de um poste que se apaga tudo, a berra aqui é iluminada e bem a do lado e o outro poste 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 muito bonito galera é chique bacanizado aqui tem a entrada de João Dourado para ir para o comércio lá para o centro e ali tem a 5 metrada lá na frente a a a a a a a Amém. É galera, 24 horas não há. Também é aquele trem aí, nove eixos. É galera, vamos mostrar o restinho, né? Tem um monte de quebra rola galera. Tem um monte de quebra. Tem um monte de quebra, mas tá tudo no escuro. 60 km por hora, vamos que vamos. Aqui a bambola tem padedel. Então valeu galera, vá lá e deixe seu comentário, viu? Forte abraço! Tchau. 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 Tchau.